Tá bom, Larry, eu vou dar a taba de abertura. Ah, Bob, eu... o que eu faço? Hum, tá bom. E quanto a isso? Você toca a guitarra? Bob, eu tenho a mouse. Ah, se atua. Tá bom, tá bom, tá bom. Você toca isso? Os vegetais? Oh, não quero tocar isso, vou ser divertido. Ah, vamos lá, você é divertido. Não, não faço isso. E para que eu tô dando? Ah, tá bom. Mas o melhor que eu rir. Tudo bem, eu vou fazer pra lá. Se você gosta de falar com tomates, Se uma abóbora pode fazer a fossa rir, Se você gosta de passar com batatas, Nos damos um show para você. Vegetais, vegetais Vegetais, 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 vegetais Brócolis, erpo, tem que ser vegetais Fia de alaima, couve, piti, vegetais Fia de alaima, couve, piti, vegetais Nunca te amei, só vou mexer com meus vegetais Nunca te amei, só vou mexer com meus vegetais E hortens vegetais